ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Adolescente morre depois de ser baleada por assaltantes em fuga no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Homem é preso por usar nome de empresário para fazer empréstimos bancários. A alegoria pega fogo em Galpão do Boi Caprichoso, em Parintins. Mulher dá à luz em viatura da PM, na Zona Leste da capital. Homem acaba agredido por moradores depois de roubar celular de um adolescente no São José, também na Zona Leste. E ainda, turismo sustentável muda a vida de índios e ribeirinhos na reserva Poranga Conquista. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma adolescente de 15 anos morreu depois de ser baleada por assaltantes em fuga. Foi no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Foi nessa área comercial. Passavam das oito da noite, dois homens armados tinham acabado de assaltar uma lanchonete quando balearam a adolescente. Foi durante a fuga. Os bandidos eram perseguidos pela polícia, saíram correndo, atirando e uma das balas atingiu o carro onde a adolescente estava. Ela ocupava o banco do passageiro na frente. O vidro de trás estava aberto. Ficaram as marcas da bala na porta. Cláudio, namorado da vítima, era quem dirigia. A gente estava com o carro em movimento e eles passaram correndo pela gente. Aí, nisso que o ditado estava armado, quando ele dobou a esquina, ele apontou um negócio, só que como eu estava escuro, não deu para entender o que estava acontecendo. E a gente continuou andando. Aí, quando ele passa pela gente, o que estava armado, com uma doze, ele só faz virar, atirou e continua correndo. Elaine Cunha, do nascimento de 15 anos, ainda chegou a ser socorrida e levada a um hospital. O tiro atingiu a cabeça dela. O corpo é velado nesta igreja, no Francisca Mendes II. A família cobra justiça. Que ninguém tem segurança. Só que a gente tem segurança sim, porque a gente é filho de Deus e é protegido por Deus. Mas dizer que vai ser protegido pelo homem aqui, nunca. Isso não existe. Não existe, moça. É revoltante. Foi o segundo caso desse tipo, registrado em menos de dois dias. Na segunda-feira, a dona de casa, Dayana Pedrosa, de 24 anos, acabou morta com um tiro no peito. Assaltantes em fuga, atiraram nela. Ontem, no conjunto Canarana, os bandidos causaram um acidente depois de assaltar um mercadinho. Cinco pessoas ficaram feridas. Um homem que usava o nome de um empresário para fazer empréstimos bancários acabou preso. André dos Santos foi preso em flagrante em uma agência bancária no centro da cidade. Ele fazia empréstimos em nome de terceiros desde o começo do ano. Tiago disse em depoimento que recebia os documentos verdadeiros de uma outra pessoa, só que ele mesmo alterava a foto. Depois disso, ele tentava fazer empréstimos nas agências bancárias. Com ele, foram encontrados quatro cartões de crédito, um RG e CPF, todos no nome da vítima, Tiago Nunes Teles. O André já tinha passado por quatro bancos, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, quando foi preso ontem por volta de 14 horas, no momento que estava retirando um empréstimo de R$ 18 mil do banco. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Na verdade, R$ 18 mil que ele aplicou em nome do Tiago foi apenas no Banco do Brasil, mas ele já tinha solicitado cartões de crédito no nome do Tiago, na Caixa Econômica, no Bradesco e no Itaú. Aproximadamente R$ 72 mil empréstimos. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Deputados concederam hoje mais uma medalha do mérito legislativo. A homenagem foi na Assembleia Legislativa durante sessão da manhã. O secretário da Fazenda, Afonso Lobo, também foi auditor fiscal da Cefaz durante 25 anos. Foi um trabalho dedicado para o aumento da arrecadação, para que o Estado possa prestar mais serviços públicos, fazer mais políticas públicas para a sociedade. Então, eu acho que isso é o reconhecimento, essa condecoração é o reconhecimento por esse trabalho que realizamos ao longo desse tempo. Há 35 anos, a medalha Rui Araújo é dada a uma pessoa por seus méritos no poder judiciário, político e cultural. Ela é a principal homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Para evitar apagões, a concessionária de energia anunciou hoje investimentos no setor. As quedas no serviço de energia elétrica são comuns em Manaus, no bar da Francinete, na Betânia, Zona Sul. Isso acontece quase todas as noites e o prejuízo é certo. Já queimou um frisimil, já queimou a minha televisão de 32 polegadas, eu estou com uma pequenininha. A vida daqui falta energia, falta seis horas da tarde, só chega três, quatro da manhã. Segundo a Eletrobras, no período de um ano, cada consumidor ficou 36 horas sem energia. O Amazonas tem mais de 530 mil consumidores. A concessionária atribui as interrupções no serviço, a sobrecarga da rede e a grande quantidade de raios. Para melhorar o sistema da distribuição no Estado, foi anunciado um investimento de 300 milhões de reais nos próximos dois anos, inclusive no interior. Em volta de 100 megawatts, nós vamos, com essa medida, evitar qualquer possibilidade de corte de energia no interior. A concessionária também tenta que a Agência Nacional de Energia Elétrica coloque o Amazonas oficialmente no Sistema Integrado Nacional. Por enquanto, a interligação é experimental. Eu pedi para que a ANEL reavalie esse despacho em relação à interligação. Se o Amazonas for incluído oficialmente, as contas de energia vão passar por revisão e podem ser reajustadas, como aconteceu em outras capitais. A seguir, Mulher da Luz dentro de viatura da PM em Manaus. É já, já. Mulher da Luz dentro da patina. Mulher da Luz dentro da Pista